Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é Willi e sejam muito bem-vindos ao Cateria do Ensino. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês a respeito do gabarito provisório, tá? Vídeo rápido aqui, porque acabou de sair o gabarito provisório da Escola Preparatória de Calex do Ar. O link tá na descrição pra você acessar o gabarito provisório, ver a versão da sua prova e conferir tudo direitinho. Por que é gabarito provisório? Porque ainda vai ter os recursos, né? A gente já pode entrar com recurso em algumas questões pra sair realmente o gabarito oficial. Beleza, pessoal? A respeito do gabarito de matemática, tá tudo de acordo, a não ser a questão do IPCA. Eu acho que a questão do IPCA realmente era a letra C, ainda mantém a minha posição de letra C, marcaram a letra B, porque o gráfico, eu acho que deveria deixar claro a diferença de IPCA e taxa de variação do IPCA, né? Porque o IPCA cresceu 1.3% e no outro mês cresceu 0.5%, que ele caiu. Mas, enfim, é papo pra outro dia, né? Eu acho que o IPCA é um índice cumulativo. Mas, enfim, a resposta final é a letra B. Eu não vou entrar com recurso nessa, né? Porque a maioria dos lobos, né? Principalmente os lobos que estão pra redação ser corrigida aí, que estão com perigo da redação ser corrigida, que é muitos lobos, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Enfim, eles não estão precisando dessa questão, então eu não vou pedir anulação nessa. Diferentemente da questão de inequação, né? Tem a questão da inequação, que ela fala equação e não inequação. Conjunto de solução da equação e não das inequações que estão lá na questão. Essa questão, ela pode ser anulada justamente por causa desse erro no enunciado, porque, poxa, é um erro bobo, mas não vai interferir no resultado, não vai interferir no desenvolvimento, né? Mas essa questão, ela pode sim ser anulada. E outra questão também, que corre o risco de ser anulada, é a questão do MMC e MDC, porque na questão, eles não deixam claro que o A e B são naturais, tá? Tinha que falar que o A e B são naturais, porque a gente poderia considerar os valores positivos e negativos. Se bem que, considerando os valores negativos, a gente não acha a resposta no gabarito. E é por isso que o meu chute é que nenhuma questão de matemática vai ser anulada, tá bom? Mas a gente vai esperar aí. Talvez essa do IPCA possa ser, também da inequação e também a do MMC. Então é aquilo. Se você está precisando dessas três, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Prepare-se para não serem anuladas, tá? Mas espere que sejam, né? Espere o melhor, prepare-se para o pior. Show de bola, tranquilo, suave na nave. Link na descrição também para você fazer parte da nossa turma ao vivo para EPICAR e para o Colégio Naval. Para EPICAR, a gente está só com nove vagas abertas, tá? A gente lotou, praticamente lotamos as 50 vagas, que a gente abriu 50 vagas. A gente praticamente lotou em dois dias, tá? Então a gente está apenas com nove vagas, o link está na descrição. E nós vamos fazer também o intensivo para o Colégio Naval. Vão ser turmas separadas, tá? Na Alcateia do Ensino, a gente não tem isso de turma CN e EPICAR. Turma EPICAR-CN são turmas distintas. Uma turma é para EPICAR e outra turma é para o Colégio Naval. Porque a prova é diferente, as matérias são diferentes. Enfim, amanhã, meio-dia, eu vou lançar um vídeo aqui no canal falando se você foi reprovado, o que você pode fazer depois dessa reprovação, o que fazer depois de ser reprovado, enfim, né? É menos um papo coach, mais um papo mais da hora, né? Eu imagino. E eu espero que vocês gostem do vídeo de amanhã também. Mas o link está na descrição aí para tudo que eu falei, turmas e tal, e também do gabarito provisório. Tamo junto, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Acho que esse vídeo não deu para assistir na velocidade 2.0. E é nóis!